Muita gente evita falar do problema, porque pode causar um constrangimento, mas o intestino é o assunto da nossa discussão hoje aqui. É, a gente já falou aqui algumas vezes no Vida e Saúde que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, não é? Você se lembra? Agora, com o avanço dos estudos, o intestino tem sido deixado de ser considerado só como um órgão de digestão, de absorção e transporte de nutrientes para ganhar papel de destaque como parte pensante, vou colocar aqui assim, no nosso corpo. Por isso que é importantíssimo cuidar da saúde intestinal, é de extrema importância garantir uma vida melhor e funcional para esse órgão e para a gente também. Agora, pensando nisso, nosso convidado do programa de hoje é o Dr. Luiz Fernando Sela, que é médico do estilo de vida e cofundador da Sou Saúde. Ele vai nos ajudar a entender mais sobre a síndrome do intestino irritável. E eu quero a sua participação. Me conta aqui se você tem alguém, conhece, você tem a síndrome do intestino irritável e o que é que você faz para lidar com este problema. Você pode usar o nosso QR Code disponível aqui na tela ou então digitar o nosso contato aí. Pega aí, pega aí o celular, anota ó, 12982660004. Vou repetir, 12982660004. Se você tem dúvida, aproveita a presença dele, que é aqui o nosso parceiraço do Vida e Saúde, Dr. Luiz Fernando Sela. Obrigada por estar com a gente mais uma vez, doutor. Tudo bem? Tudo bem e com você, Teru? Tudo bem também, graças a Deus. Eu gosto de falar desse assunto, gosto de ouvir vocês falando sobre ele, porque realmente o intestino, ele pode tanto salvar a nossa vida como arruinar de vez. Conta pra mim, doutor, o que é que é essa síndrome do intestino irritável? O nome dela é bastante auto-explicativo, já, né, Teru? Síndrome do intestino irritável é um distúrbio do intestino, que causa uma série de sintomas, né, como, por exemplo, dor, cólica, diarreia ou prisão de ventre. Ela é considerada uma doença funcional do intestino, ou seja, o funcionamento do intestino está prejudicado e causa esses sintomas todos. Então, não é só o incômodo o problema. O problema é que, por trás desse incômodo, a gente está sofrendo prejuízos. Talvez, assim, se eu pensar naquela primeira função do intestino como parte do órgão, do sistema digestório, talvez prejuízo na absorção. Mas, pensando no novo brilho que o intestino tem trazido aqui para os pesquisadores, pode interferir também em como o meu desempenho intelectual, emocional vai acontecer, né, doutor? Com certeza, Teru, a gente sabe que existe uma relação muito estreita entre o intestino e o cérebro, né, existem nervos que comunicam os dois sistemas. Então, problemas emocionais afetam o intestino e problemas no intestino vão afetar o cérebro. Então, claro, se você tem um problema funcional no intestino, você tem dor, você tem cólica, você tem diarreia, você tem oprisão de ventre, ou seja, o funcionamento intestinal está alterado, isso com certeza reflete no humor, nas emoções e no funcionamento cerebral também. Agora, doutor Luiz, me conta, quais são as causas que podem desencadear uma crise? Bom, a síndrome do intestino irritável, ela tem algumas características, né, existem problemas na motilidade do intestino, ou seja, o funcionamento dos músculos do intestino está alterado, existe também uma relação muito forte com a questão emocional, então pessoas que têm algum transtorno emocional, especialmente quadros de ansiedade, estresse ou depressão, elas têm um risco maior, né, como se o cérebro sente, o intestino também reflete essa questão. Existem também pessoas que desenvolvem a síndrome depois de uma infecção intestinal, por exemplo, eu atendi nos últimos anos vários pacientes que pegaram COVID-19, tiveram um quadro com muita diarreia, com muitos sintomas digestivos e após o COVID-19, continuaram com sintomas muito parecidos com a síndrome do intestino irritável. É verdade, essa foi uma queixa bastante frequente e vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco. Será que se eu tenho uma pessoa na minha família com a síndrome do intestino irritável, eu também corro, eu tenho maior chance de ter, doutor? Com certeza, Teru, a gente sabe que existem alguns fatores de risco que são genéticos, né, então se você vem de uma família onde várias pessoas têm esse tipo de problema, você tem um risco maior. Um outro fator importante de risco são as intolerâncias alimentares, Então, uma pessoa que talvez come um alimento como o laticínio ou mesmo algumas pessoas que têm intolerância ao glúten, quando comem algo com trigo, né, sentem alguns sintomas também. A gente sabe que as mulheres também têm muito mais chance de desenvolver essa síndrome, talvez haja uma relação com os hormônios femininos, tá? Então, história familiar, problemas emocionais, ser mulher são fatores de risco. E eu poderia adicionar ainda um quarto, que é uma má qualidade de vida de uma forma geral. Aquela pessoa que tem uma má alimentação, não faz exercício, não dorme bem, não bebe água, que tudo isso, né, vai alterando, né, a nossa flora intestinal, isso também pode causar essa síndrome. É verdade, quando a gente é jovem, né, parece que a gente tem aquela tendência a não se preocupar com certos incômodos que, na verdade, são sinais que o nosso corpo vai dando. E com o passar dos anos, isso pode se agravar, esses sintomas podem ficar bem mais severos, mas realmente não há um cuidado, um respeito a esses sinais que o corpo manda. Vamos falar um pouquinho desses sintomas, doutor? Porque eu tenho aqui, olha, você já falou aí algumas vezes, né, mas, ó, um desconforto abdominal, eu quero saber se um ou outro sintoma desses podem já significar a dor, dor na barriga, dor no intestino, as cólicas, né, que é uma contração com bastante dor também, a flatulência exagerada, e eu vou trazer aqui, não sei se também, os arrotos, e aquela sensação, você vai no banheiro, mas parece que não esvaziou completamente o intestino. Tem mais algum outro sintoma, doutor? Tem sim, Teru. Algumas pessoas reclamam muito de distensão abdominal, aquela sensação de inchaço na barriga, né, aquela pessoa que acorda de manhã com a barriga mais retinha, e à medida que ela vai tendo a primeira, a segunda, a terceira refeição do dia, ela termina o dia com aquela distensão, né, parece que a pessoa está grávida de tanto gás, né, de tanto inchaço que ela tem. Um outro fator, Teru, bem importante, é a alternância, muitas vezes, entre prisão de ventre e diarreia. Então, muitas pessoas com intestino irritável, elas têm intestino preso, então elas têm dificuldade para evacuar, só que aí, de repente, com algum gatilho, alguma coisa que acontece, elas têm um quadro de muita cólica e diarreia. Então, essa alternância, né, entre cólica, diarreia, intestino preso, é uma característica bem marcante. Tá, eu quero saber o seguinte, a gente pode sentir, em algumas fases da vida, um ou outro desses sintomas, por exemplo, a mulher, quando menstrua, ela pode sofrer alterações nesse fluxo, né, do intestino. Tem mulher que fica com o intestino preso, tem mulher que fica com o intestino solto. Como é que a gente considera, quando é que vocês, profissionais, consideram, assim, que é necessária uma avaliação, o que está desconfiado aí da síndrome do intestino irritável? Quando tem esses sintomas perdurados, ou, de repente, a permanência do sintoma, como é que é? Teru, tem muita relação com a frequência. Como você bem lembrou, todos nós temos, vez ou outra, algum desconforto abdominal. Agora, a síndrome do intestino irritável, ela é comum, ela é frequente e ela dura um tempo maior. Então, você deve se preocupar se você tem algum desses sintomas que nós comentamos, pelo menos, pelo menos, uma vez por semana, por, no mínimo, três meses. Então, pelo menos, uma vez por semana, todos esses sintomas de desconforto e um período de, pelo menos, três meses. Se isso está acontecendo com você, não quer dizer que você, automaticamente, já tem a doença, mas você deve procurar um médico para fazer o diagnóstico. E tem gente que vai estar falando assim, doutor, mas eu nunca tive e agora estou tendo isso aí. Então, é uma síndrome que pode ser manifestada depois da vida adulta, por exemplo, ou mesmo quando a pessoa já está mais velha? Pode sim, Teru. Em geral, eu vejo isso de forma muito comum em mulheres, a partir dos 18, 20 anos, então, mulheres jovens e também mulheres na faixa dos 40 anos. Como eu falei, eu tive alguns pacientes que tiveram Covid e desenvolveram a síndrome depois. Então, mesmo numa idade mais avançada, se houver um gatilho, algo que bagunce a saúde intestinal, a pessoa pode desenvolver essa síndrome. Bom, o doutor Luiz Fernando falou aqui da possibilidade de desenvolver essa síndrome por conta de hábitos de vida. Agora, a gente vai dar uma olhada nesses hábitos, né? O que é que a gente pode fazer ou evitar na nossa rotina? Eu trago a primeira recomendação aqui para a gente rever, que é... Peraí, peraí, antes de mostrar aqui, eu quero uma interação. Vamos ver quem é que está na tela agora. É a Juliana Lina. Ela diz o seguinte, doutor, eu cuido muito da minha alimentação e bebo bastante água, mas agora, no final da gestação, meu intestino parou totalmente. A gravidez é um fator de risco para esta síndrome? Olha aí, mais uma mulher em uma fase bem específica da vida, doutor. Olha, muito bem lembrado. Se você prestou bem atenção no que eu falei no começo do programa, eu disse que os hormônios podem ter um papel importante nessa síndrome. E na gestação, o que mais ocorre é a flutuação dos níveis dos hormônios, não é mesmo? Então, sim, uma mulher grávida, pelos hormônios da gravidez, ela pode ter uma piora de sintomas digestivos e isso pode ser, sim, um daqueles gatilhos que eu falei para desencadear a síndrome. Ju, vem com a gente, então, porque a gente vai falar de hábitos que, de repente, você pode alterar aí e ter benefícios. O primeiro aqui, então, olha, que eu queria trazer aqui, que eu acho que a Ju já não faz, é não fumar. Eu vou trazer todos, doutor, e você foca para a gente depois quais os mais importantes. Evitar, então, gatilhos da crise, aquilo que vai despertar, aquilo que você já sabe que faz mal para você e que você deve evitar. Você precisa ter uma dieta balanceada, evitar bebidas alcoólicas e também fazer exercícios físicos. Com certeza, aqui dentro de cada grupinho desses daqui, a gente tem especificidades mais, assim, tirando exercício físico, né, e fumar e beber, doutor. O que é que a gente pode pensar aqui desses hábitos? Teru, muito importante todos esses que você falou. Eu queria dar uma atenção especial à alimentação. Muita gente tem crises em função de uma má alimentação. E quando eu falo uma alimentação, é uma alimentação muito gordurosa, com muita fritura, com alimentos muito oleosos, muito gordurosos. Uma alimentação também com muitas coisas que irritam o sistema digestivo. Então, pimenta, né, cafeína, o álcool, o cigarro, como você bem colocou aí. Existem também pessoas com intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite. As pessoas ingerem o leite, não conseguem digerir esse açúcar. Isso causa gases, né, flatulência, pode ser um gatilho. Existem intolerâncias alimentares também, né, muito comum. Intolerâncias a alguns tipos de proteínas, né, como algumas castanhas, ao trigo, a proteína do leite, a proteína do ovo. Então, às vezes, uma coisa que você pensa, ah, todo mundo come, isso não tem problema, talvez pra você isso faça mal. Então, é muito importante, né, que você tenha uma alimentação anti-inflamatória. Muitas frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, os feijões, as sementes. Mas que, acima de tudo, você comece a observar se aquilo que você come desperta os sintomas em você. E se algum alimento você notar que piora os sintomas, quem sabe você diminui ou retira ele da sua dieta por um tempo pra ver se os sintomas vão melhorar. A gente vai dar uma ideia pra você do que é que pode estar aí desregulando o seu sistema. Mas antes, eu quero trazer aqui na nossa tela mais uma interação de telespectadores. Quem tá falando com a gente agora é a Ariane Camargo. Eu desenvolvi a síndrome depois da retirada da vesícula e sofro muito. Tem como melhorar os sintomas? Pergunta aqui a Ariane, doutor Luiz. Tem sim. Quando a gente retira a vesícula, o que que acontece? A bile, que é aquele líquido verde que o fígado produz pra digerir as gorduras, em vez de ser armazenada na vesícula e ser liberado apenas do momento da refeição no intestino, essa bile, ela vai gotejando o tempo todo no intestino. Isso pode causar alguma irritação ou também algum desequilíbrio nas bactérias intestinais. Então, tudo que a gente vai falar vai servir pra você. A questão de uma boa alimentação, de beber muita água, de fazer exercício físico, de dormir adequadamente, de cuidar da sua vida emocional. Às vezes, fatores emocionais podem estar desencadeando. E talvez, para uma pessoa como ela, seja importante uma consulta médica e fazer um tratamento pra restaurar a saúde intestinal. Usando alimentos e até talvez suplementos que possam desinflamar e diminuir essa irritação no intestino. Não perde a esperança não, Ariane. E a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente precisa, evitar o consumo. Muitas vezes, nós queremos que os médicos, doutor Luiz, nos deem medicamentos ou pilas ou cápsulas mágicas ou uma receita com uma indicação que a gente possa cumprir e ver o nosso problema resolvido. Mas, nesse caso aqui, como em várias outras doenças da modernidade, a gente precisa entender que é o todo, né? Que é o todo que vai fazer a diferença, Ariane. Então, começa ajustando aí um pouquinho. Começa buscando aquilo que você consegue fazer. Não pensa na montanha de hábitos que você precisa mudar. Pega um hábito por vez e vai nele com foco, com fé e com carinho e com firmeza. Ó, consumos que a gente precisa atentar quando o assunto é síndrome do intestino irritável. Eu tenho aqui, olha, comidas gordurosas. Doutor Luiz falou agora. Também, olha esse aqui, gente. Muita gente não faz essa relação. A cafeína pode também, precisamos ficar atento. Olha esse, talvez você não esteja relacionando aí. O açúcar, aqueles alimentos que podem até ser saudáveis, mas que para você aumentam a produção de gases. Os leites e derivados. E também os alimentos muito condimentados, né? Picantes, com muitos conservantes. Altamente industrializados, né, doutor? A gente acabou não falando aqui do refinado, da farinha branca, que causa azia em muita gente. E que pode causar também fermentação e maus sintomas, né? Que a gente mencionou. Exatamente, Teru. Eu achei ótimo esse quadro que vocês fizeram com essas dicas dos alimentos a serem evitados. Especialmente, né, açúcar é um veneno para o intestino, desequilibra as bactérias da flora intestinal, as comidas gordurosas inflamam o intestino, a cafeína, para muita gente, pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade, isso repercute lá no intestino. O leite e derivados também, né, especialmente muitos adultos hoje têm a intolerância à lactose, não conseguem digerir o leite, isso vai fermentar, vai gerar gases no intestino. Então, a dica que eu dou, Teru, se alguém está nos assistindo e se identificou com essa doença, com essa síndrome, o que você deve fazer? Faça por pelo menos um mês essas dicas, siga essas orientações por pelo menos um mês. Uma alimentação sem açúcar, sem leite derivado, sem cafeína, sem gorduras, sem alimentos muito picantes, industrializados, uma alimentação simples, bastante natural. Beba água, faça exercícios, né? Se você tiver uma melhora nos sintomas durante esse período, muito provavelmente algum desses alimentos é que estavam desencadeando. E aí, a questão é você só seguir esse estilo de vida de uma forma mais duradoura. Tem gente, doutor Luiz, que fica em pânico quando vê toda essa lista de não, 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 não e pensa, eu vou comer o quê? Eu gostaria que você fizesse o exercício aí de pensar em tudo aquilo que você vai comer, porque tem muita coisa que não contém isso aqui. Tem muita coisa. Você vai, de repente, trocar o seu pãozinho aí da padaria por uma batata doce ou por um pedaço de abóbora de manhã. É diferente? É diferente, mas o seu corpo vai responder, eu tenho certeza. Olha, doutor Luiz, essa interação que chegou pra gente. Olha aqui. A Vanessa conta pra gente que tem a síndrome do intestino irritável, não pode comer nada derivado do leite e o alho irrita bastante o intestino dela. Tirei o alho do meu quadápio e hoje consigo controlar minha síndrome somente com algumas mudanças alimentares. Olha aí. Ela percebeu, ela percebeu o corpo dela reagindo aos estímulos que ela estava dando através da alimentação. Obrigada, Vanessa. Eu acho ótimo o que ela falou, que é de se conhecer e de se observar. Quando você vai se alimentar, observe o que você está comendo, veja se você tem sintomas depois e comece a perceber padrões. A Vanessa, por exemplo, percebeu que o alho e a cebola despertavam a crise nela. Então, esses alimentos, o alho e a cebola, em algumas pessoas podem desencadear alguns gases. Então, especialmente se você comer eles na forma crua. Então, bem importante você evitar alguns alimentos que estão fazendo mal pra você e ver se o seu sistema digestivo vai melhorar. Agora, doutor, a gente precisa falar um pouquinho sobre tratamento, porque se a gente regular os nossos hábitos, também regular aqui o nosso consumo, eu acho que já vai fazer parte aí, tanto da detecção do problema, como do tratamento. Mas, olha essa interação que chegou aqui. O Emerson perguntando, os prebióticos e probióticos podem ajudar no controle dessa síndrome? Eles atuam no psicológico e na restauração da imunidade também? Olha a pergunta dele, bem ampla, doutor. Sim, a resposta, a pergunta dele é sim. Prebiótico, pra quem não sabe, são os alimentos vegetais ricos em fibra, né? Frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, as leguminosas, as fibras, elas servem de alimento para as bactérias boas do intestino e, com isso, o intestino começa a funcionar de uma forma mais saudável. Então, prebiótico, sim, é legal. O probiótico. O probiótico são bactérias vivas que a gente ingere e que vão ajudar o funcionamento do nosso intestino. Eles também podem, sim, ajudar, mas não é todo e qualquer probiótico. Então, se você quer tomar um probiótico, recomendo que você faça uma consulta com um médico ou com uma nutricionista para que eles conheçam você e prescrevam o melhor probiótico para você. Eu quero adicionar ainda, Teru, duas coisas, tá? Uma são chás calmantes, o chá de camomila, o chá de cidreira, o chá de hortelã. São chás muito bons para desinflamar o intestino e acalmar os ânimos ali. Então, vou repetir, camomila, cidreira e hortelã. Então, tire o café e comece a ingerir mais esses chás de ervas medicinais. E, por último, se nada disso está resolvendo, recomendo que você faça uma consulta médica. Geralmente, é um clínico geral ou, mais especificamente, um gastroenterologista, que é o especialista nessa área. E existem alguns medicamentos que podem diminuir os sintomas. Provavelmente, eles não vão curar a doença, mas vão diminuir sintomas. Enquanto isso, você ganha tempo para fazer todas essas mudanças de hábitos que a gente comentou. É verdade, gente. Olha, não é nada inteligente gastar dinheiro na farmácia, comprando os probióticos, ou mesmo numa consulta médica, se você não retirar a causa do problema. Ellen White já fala isso há muito tempo atrás, já falava isso há muito tempo atrás. Então, em caso de doença, a gente precisa verificar a causa e corrigir essa causa para que a gente tenha sucesso no tratamento. Doutor Luiz, completa a nossa conversa aqui. Obrigada mais uma vez por sua participação. E eu quero chamar a galera para acompanhar a Sou Saúde através do site ou através das redes sociais. Tem muita coisa boa lá, não tem não? Sim, Teru. A Sou Saúde é um projeto que nós temos para divulgar mais sobre hábitos saudáveis e estilo de vida. Então, você pode seguir a gente lá no Instagram, arroba S-O-W Saúde, Sou Saúde, ou também no YouTube também. Nós temos alguns vídeos no canal youtube.com barra Sou Saúde. Vai ser um prazer, inclusive me coloco à disposição, se alguém tem essa síndrome e precisar de um atendimento médico. Olha aí, que legal, gente. Tem desafios pelas redes sociais, de vez em quando eles lançam alguns desafios ali, que você pode fazer, perder uns quilinhos, ou fortalecer, ou tem cursos também que você pode fazer de imunidade. Muito legal esse perfil, esse canal para você acessar aí de casa. Até a próxima, doutor. Um grande abraço, até a próxima. Muito bem, bora para o intervalo? Vai ser rapidinho, rapidinho. A gente vai ali e volta já. Doutor César responde dúvidas aqui para vocês. E ainda hoje tem receita, salada maravilhosa, salada de verão para você. Volto já. Tchau. 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 Tchau.